Conjuntos infinitos não podem ser construídos sem o auxílio de um axioma específico. Meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística e neste vídeo eu vou introduzir o axioma do infinito, que nos permite construir conjuntos infinitos como dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais. Na estatística utilizamos conjuntos infinitos para representar os possíveis resultados de um experimento e possíveis medidas de probabilidade que descrevem o comportamento probabilístico dos dados experimentais. Entretanto, com os axiomas da extensão, da especificação, do par, da união e da potência, os quais foram estudados nos vídeos anteriores, não conseguimos formar conjuntos infinitos. Veremos a seguir o axioma que nos permite construir tais conjuntos. Seja x um conjunto qualquer bem definido, podendo ser inclusive o conjunto vazio. Dizemos que o sucessor de x é o conjunto x união com o conjunto que lista x. Para ilustrar o conceito de sucessor, considere que x seja o conjunto vazio. Então, o sucessor do vazio é o conjunto que lista o vazio. Como já vimos em outros vídeos, podemos aplicar reiteradamente essa operação para gerar novos conjuntos. Além disso, já vimos também que na teoria de conjuntos, seguindo a representação de von Neumann, o número zero pode ser representado pelo conjunto vazio. O número um é o sucessor do zero, o número dois é o sucessor do um, e assim por diante. Observe que o número um contém zero, o número dois contém zero e um, o número três contém zero, um e dois, e assim por diante. Podemos continuar descrevendo os sucessores indefinidamente, mas ainda não conseguimos descrever o conjunto que contém todos esses sucessores. Para isso, precisaremos do axioma do infinito. O axioma do infinito postula a existência de um conjunto n, tal que zero é elemento de n, e se x pertence a n, então o seu sucessor também pertence a n. n é dito o conjunto dos números naturais, e cada um dos seus elementos é um número natural. O conjunto dos naturais contém zero, um, dois, e assim por diante. Os três pontinhos indicam que a lista segue com os respectivos sucessores. Já utilizamos em outros vídeos a noção de número de elementos de um conjunto. A seguir, vamos formalizar essa noção em termos de funções bijetoras. Vale a pena dizer que, nesta série, estamos interessados apenas em introduzir alguns conceitos da teoria de conjuntos que utilizaremos para estudar formalmente a teoria de probabilidades e a teoria estatística. Portanto, iremos utilizar as noções de soma, ordenamento dos números naturais e todas as operações aritméticas, sem maiores discussões. Dizemos que dois conjuntos, quaisquer A e B, têm a mesma cardinalidade, C e somente C, existe uma função bijetora F com domínio A e contradomínio B. Seja N o número natural. Dizemos que um conjunto A é finito e tem cardinalidade N, C e somente C, esse conjunto tem a mesma cardinalidade do conjunto que lista os números naturais maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a N. Caso contrário, dizemos que esse conjunto é um conjunto infinito. A notação utilizada está aparecendo em tela. Vale mencionar que o conjunto vazio tem cardinalidade zero. Música 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 Legenda Adriana Zanotto O conjunto dos números naturais é o conjunto infinito mais simples. A partir dele, conseguimos definir noções de soma, subtração, multiplicação e divisão. Com essas noções, poderemos construir outros conjuntos mais sofisticados, como por exemplo, o conjunto dos inteiros. A partir do conjunto dos inteiros, conseguimos definir o conjunto dos racionais, que contém quocientes do tipo A dividido por B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. E por fim, a partir do conjunto dos racionais, conseguimos definir o conjunto dos números reais, que contém limites de sequências convergentes de números racionais, também conhecidas por sequências de Cauchy. Não entraremos nos detalhes sobre como definir esses conjuntos e, nos próximos vídeos, consideraremos as propriedades das operações aritméticas e de limites de números reais sem prová-los. Para mais detalhes, consulte o livro Análises, terceira edição, do Terenstal. Dizemos que um conjunto A é inumerável ou contável, se é somente C, ele é finito ou se ele tem a mesma cardinalidade dos números naturais. Caso contrário, dizemos que A é não enumerável ou não contável. Ou seja, os elementos de um conjunto enumerável podem ser colocados em uma sequência indexada por números naturais. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Quase que deu errado Quer parar o vídeo e fazer de novo?